Pessoal, tá aqui eu e o Fluffy pra dar um recado pra vocês antes de começar a historinha Que é pra vocês deixar um muito like, compartilha o canal, se inscreva se ainda não for inscrito Compartilha, porque tem que ser pra dois amiguinhos, tá? Pra chegarmos logo aos 10 mil inscritos E se vocês querem ser mais próximos de mim, podem estar me seguindo lá no Instagram Que tá aqui na descrição, é só vocês baixarem um pouquinho E eu quero também falar pra vocês que Essas historinhas de rico vs pobre, talvez Eu quis trazer por conta que tem pessoas realmente que não tem muitas boas condições E não necessariamente seja pobre, chega tá na rua Mas pra você persistir naquilo que você quer, naquele sonho que você tanto deseja Não vai ser fácil seguir o caminho e conseguir chegar até o seu sonho Então não desiste gente Eu sei que pode demorar, pode ser complicado, pode passar por muitas dificuldades Mas o importante é sempre vocês persistirem nos seus sonhos Eu tô fazendo isso E muitas outras pessoas tão tentando conseguir um espacinho aí no mundo com seus sonhos Então vão atrás dos seus sonhos E fiquem com a historinha, tá bom gente? É isso, espero que vocês gostem Beijo Tá fofo Eu sei que você tá com fome Eu sei, eu também tô com fome Eu preciso Procurar algum dinheiro Porque não tá tendo muito dinheiro O pessoal não tá vindo muito pra cidade Eu acho que eles foram viajar, sei lá Ai, eu sei, eu sei Pera Ah, o que que é isso? Alguém deixou dinheiro aqui, Fluffy Pera Peguei Acho que eu coloquei no meu bolso Coloquei no meu bolso E... Tá, ó Nós podemos fazer o seguinte Que tal procuramos por aí Ahn... Comida, dinheiro Assim Vamos então, pera Olha, deixando essas coisas aí Que eu tenho certeza que ninguém vai roubar Porque eu não tenho o que roubar, né? Tá bom? Ai, tá Eu só queria Ser rico um dia Não, ó Fluffy, vou falar sério aqui, ó Falar com você Olhando seus olhos Eu prometo Que um dia Nós vamos ser rico E você vai ter muita comida Tá bom? Tá Vamos andar logo, tá? Eu prometo Você sabia que A... Tem aquela possibilidade De nós Ganhar na minha cassena, né? Mas Nós teremos que gastar Todo o nosso dinheiro Daí não vai ser muito legal, né? Tá, vamos andando Eu acho que a minha cassena é pra lá Dá pra ver quanto que tá E... E... Arriscar, né? Olha, tem mais um dinheiro aqui Pera Deixa eu pegar Colocar no meu bolso Pronto Vem, Fluffy É pra cá, ó Lá... Lá na frente Mas eu não sei Se nós deveríamos fazer isso Você tem certeza Que nós deveríamos fazer isso? Porque eu tô com fome Você tem certeza Que tá com fome também Então É uma coisa que nós temos Que arriscar Ai, é mais antes Gente Eu tô aqui com o Fluffy E nós estamos Pobre Muito, muito, muito Pobre Tamo aqui na rua Aquela cabaninha ali, ó É onde eu e o Fluffy dormem E... Eu tô pensando Em comprar uma mega cena E ver se eu consigo Ganhar na loteria Será que eu consigo? Não sei Então já vamos deixando Muito, muito, muito Muito seu like Compartilhando o canal Com dois Amiguinhos Pra chegar mais 10 mil inscritos E é isso, tá bom? E comenta pra você que é Que hoje vai ser Dinheiro Comenta dinheiro Que eu vou deixar o coraçãozinho Pra todo mundo E comentar dinheiro Ok, ó Vamos nessa Eu acho que a loteria Pra cá Em alguma dessas lojas Eu não lembro Não Eu me mandei pra cidade E eu fiquei muito pobre Eu comecei a morar na rua E é por isso que eu tô assim E eu não conheço nada Eu tô um pouquinho meio Aqui no centro da cidade E agora eu tenho que só achar A loja certa Não, aqui Hum Não, também Nem sei o que Tô significando aqui Tem um monte de loja estranha Eu, hein Lotérica Mega sendo em promoção Tá em promoção Fluffy Tá, pera Deixa eu ver O que que é isso daqui Do lado também Não sei o que que é isso daqui Não É uma loja de alguma coisa Eu, hein Olha Aqui tem lugar Pra colocar bicicleta Que legal Tá, mas vamos ver logo Isso daqui Lotérica Em promoção Abre aqui Fluffy, fica aqui Que eu acho que você não pode entrar Tá bom? Já volto É, licença moço Eu queria comprar uma Uma Mega cena Pra ver se eu consigo ganhar Na Na loteria, né Tá, ó Tá aí o dinheiro Que eu coloquei aqui na bancada E é só eu pegar esse papel aqui É Tá bom, então O que que você falou? Que se Pra Boa sorte Ah, muito obrigada E se eu ganhar Você vai me mostrar uma casa muito bonita Tá bom, então Eu Eu volto aqui Qualquer coisa Tá bom? Ai Mas é isso, moço Obrigada Tchau Ai, não acredito, viu Ô Fluffy Eu comprei Agora é só nos esperar Lá Onde Tá nessa barriquinha Que nós vamos Escutar Falando por aí Tipo Sei lá Nós vamos descobrir Sabe Se vamos ganhar Tomara Que nós possamos ganhar Essa Esse dinheiro Porque precisamos muito Se não ganhar Vamos ficar mais falidos Do que já estamos Ai, não acredito Tu viu Pera Que que é esse barulho? Tem uma TV aqui falando Os números Tá, pera Tô falando os números Eu tô vendo aqui Numa Pera Cadê o meu papel? Eu acho que cadê o meu papel Pera Aqui, pronto Ó Número é O que tá falando ali É quatro Sete Seis Nove Cinco Zero Mentira Fluffy, cadê você? Fluffy, Fluffy, Fluffy Conseguimos Ganhar Na Mega Sena Não tô brincando Fluffy É sério É sério Nós podemos deixar tudo isso daí Que nós não vamos precisar mais Vamos correr Numa loja de roupa Pra pegar uma nova roupa E tomar um banho Que nós estamos precisando Eu não acredito ainda Que conseguimos ganhar Na Mega Sena Não acredito Não acredito Fluffy, pronto Ó Nós estamos aqui Todas limpos Estamos limpos Tô com uma roupa super Super bonita E ó O moço Ele quer apresentar Uma casa pra nós Ele falou que é uma casa Muito bonita Tá bom? Vem Oi moço Da loteria Eu tinha Consegui ganhar Ok, é pra eu entrar Nessa casa? Tá bom Vem Fluffy Vamos ver Ele foi pra entrar E ver se nós vamos gostar Que cozinha bonita Olha isso Deixa eu pensar Aqui fora Aqui fora dá pra fazer Muita coisa Ele disse que tem que Dar umas reformas aqui Mas que tá quase tudo pronto Tem que reformar isso Tipo Algumas coisas, sabe? O banheiro Nossa Que bonito É Sem conta com o teto, né? Deixa eu ver Aqui é a sala Olha o tamanho da TV É gigantesca Olha isso, Fluffy Uou Tá E cadê o meu quarto? Acho que provavelmente Deve ser essa porta Por que que tá sem porta? Não entendi isso Ah, depois nem compra Tô muito rico Tá, vamos ver nosso quarto Vem cá, Fluffy Olha que bonito Tem um berço aqui Que provavelmente deve ter sido Dos outros donos, sabe? E olha Essa cama Você percebeu, Fluffy? Que é tudo roxo Nossa cor Favorita Não acredito nisso Não acredito Dá pra nós comprar Essa casa Super de boa Porque a nossa cor favorita Ela é grandona Tem uma TV gigante Que eu nunca imaginei Que eu poderia ter E uma geladeira Olha essa geladeira Que bonita Tem geladeira Tem micro-ondas Veio tudo imobiliado Já E dá pra fazer muita coisa ainda Colocar mais luzes aqui Assim Nossa Dá pra fazer muita coisa Tá, deixa eu falar Com o vencedor aqui É Ô moço Eu vou Eu vou querer comprar Assim essa casa aqui Eu gostei dela Ó Quanto que é o dinheiro Que você falou? 100 mil? Tá, ó Aqui pra você E um trocado Eu deixei muito dinheiro Meu lá no Lá no banco Então não vai fazer mal Pode ficar com o troco É muito Não, moço Não é muito não Porque quando Eu fui comprar com você Lá a loteria Lá Pra conseguir loteria Lá, enfim Você me desejou Boa sorte e tudo Na maior boa intenção Então Pode ficar pra você Tá bom? É isso Eu vou entrando Tchau, viu? Ai, não acredito Que conseguimos Finalmente Conseguimos Ai, eu tô muito feliz Agora tem uma casinha Pra Fluffy E pra mim E pra mim Né, Fluffy? Hihi Tchau Tchau Tchau